A Saudade Deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer que não trouxe-me nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém que não soube se dar Vou querer que no tempo me chame de amor E com sopro de anjo me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Quero ouvir vocês Posso até Saudade 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 Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Essa palavra saudade Conheço desde criança Saudade de amor ausente Não é saudade É lembrança Saudade só é saudade Quando morre a esperança Ei, poeta A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu Tantos sonhos Deixou vazios Tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores Na porta do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer que não trouxe Nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Eu vou querer Quem não tem dor Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Eu cisma de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar Pra vida ficar vela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar vela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Se até mesmo usar E é só você chegar E é só você chegar E é só você chegar Espera có one E é só você chegar Obrigado.